Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje trouxe aqui pra vocês Chevrolet D20 à venda, a partir de 20 mil reais, tá? Lembrando que todos os anúncios aqui são da LX, eu não tenho vínculo com nenhum dos vendedores, mas caso você se interesse e quer entrar em contato aí com eles, eu peço que você fique até o final do vídeo, porque lá eu explico melhor, tá? Passo a passo de como fazer pra entrar em contato aí com eles. Mas eu já peço que vocês tomem cuidado, sempre seguiam as dicas que eu deixo aqui pra vocês, nunca dê dinheiro jantado, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo e leve, pessoal, por favor, o seu mecânico de confiança, tá? Sempre muito bom a gente tomar cuidado, beleza? E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, por favor, já se inscreva, é rapidinho, não custa nada, aproveita, deixa o seu like também, o seu joinha, porque isso me motiva muito, né, pessoal, a continuar a trazer mais vídeos aqui pra vocês, tá bom? Deixe também aqui nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber, nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite, e também, pessoal, deixe aqui nos comentários sugestões de utilitários que eu posso trazer aqui no canal pra vocês, tá? Tô sempre lendo aqui os comentários, interagindo, então é isso, bora ir pros anúncios. Bom, pessoal, primeiro anúncio, trouxe aqui uma D20 localizada aí na região de Santo Arém, no Pará, ele não colocou o ano, tá? E infelizmente só temos essas duas fotos. Bom, já vimos aí, né, que, querendo ou não, né, é um veículo usado, então tem detalhes pra fazer, a pintura, enfim, tem detalhes de pintura, de funelaria, alguns descascados, ferrugem também, porém, pessoal, pra trabalho, acho que é mais estética mesmo, tá, que tem pra fazer. A parte da carroceria tá ótima de estrutura, né, aparentemente, então são mais detalhes estéticos, tá? Na descrição ele coloca aqui que ele aceita trocas, né, e que ele vende uma D20, então, assim, ele não deixou muitas informações, como que tá o motor, né, a mecânica, enfim, então aconselho vocês também, né, a pedir mais informações pro dono, tá? Bom, num valor de 20 mil reais. Segundo anúncio, temos aqui uma D20 localizada na região de São Luís, no Maranhão, também não colocaram o ano, tá? Mas, bom, essa aqui, pessoal, ela tá até que muito boa esteticamente, tá? Claro que tem alguns detalhes, mas já tá bem melhor que a primeira, né, é, bom, a carroceria, em mim, parece que é carroceira de ferro, tá bom, não deu pra ver muito, mas acho que sim, e a parte aí do interior da cabine, do veículo, né, o volante e o painel estão ok, bancos não dá pra ver, mas tá faltando forro de porta, tá? Na descrição ele diz aqui, olha, que ele aceita trocas, que ele vende uma D20 com alguns separos a fazer na estética dela, mas é um carro muito bom pra trabalho, tá? E é isso, num valor de 28 mil reais. Terceiro anúncio, temos aqui uma D20 localizada aí em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, e, pessoal, infelizmente, os donos aqui não estão colocando o ano, tá? Mas vamos aqui para, é, pras fotos, né? Essa aqui já tá bem melhor esteticamente falando também, a pintura, enfim, carroceria, é, infelizmente, não temos muitas fotos, assim, dela inteira, mas, né, dá pra ter uma noção aí também do que tem ou não pra fazer. A parte do interior do veículo, a gente consegue observar que o banco, principalmente do motorista, já tá bem rasgado, ele comenta sobre isso na descrição, tá? Mas o resto aí, né, o banco aí dos passageiros, enfim, estão tudo ok. Na descrição, ele coloca aqui que ele não aceita trocas, que ele vende uma caminhonete, carroceria aberta, com motor a diesel, perx, bomba injetora elétrica, direção hidráulica, seis marchas, carroceria de madeira, medindo aproximadamente 3x2, tá? Documentação ok, aí ele fala que precisa reformar, né, o painel e o banco do motorista, tá bom? Num valor de 35 mil reais. Quarto anúncio, temos aqui uma D20, ano 87, esse aqui colocou o ano, está localizada aí em Viamão, tá? Fica na região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bom, essa aqui, pessoal, é, ela tem detalhes mais na parte da pintura, tá? Lembrando aqui que são todos veículos, assim, querendo não, veículo antigo, né, 87, são veículos usados principalmente pra trabalho, então requer muito aqui do veículo. Então, acaba, né, tendo esses detalhes aí pra fazer, ou não, até mesmo, né, se quiser trabalhar assim do jeito que tá também, não tem problema algum. E tem essa foto aí, né, pessoal, da parte do interior aí do veículo, que aparece um pouco dos bancos, né, que aparentemente tá tudo ok. Bom, na descrição, ele diz que vende uma D20 Custom, ano 87, quatro pneus bons, motor e caixa boa em dia, dute em branco e transfere na hora, tá? Num valor de 36 mil reais. Quinto anúncio, temos aqui mais uma D20, ela é do ano de 90, localizada na região de Manaus, no Amazonas. Essa aqui tá muito bacana, super conservada, a pintura, né, a parte também da carroceria, né, com esses detalhezinhos azul ficou muito bacana. Só não temos fotos da parte do interior dela, tá? Mas de resto dá pra ver que tá super conservada. Aqui na descrição, ele comenta que ele aceita trocas, que ele vende aí uma D20, motor 4.0, anos 90, contas pagas. Ele fala que aceita troca por Montana, 2012 em diante, tá? E é isso, num valor de 38 mil reais. Bom, no próximo anúncio, temos aqui mais uma D20, ano 85, localizada em Rondonópolis, no Mato Grosso. Essa aqui também tá super bacana, super alinhada, tá boa de pintura também, carroceria também, né, ótima de estrutura. Temos fotos aí da parte dos bancos, né, que também aparentemente tá tudo certo. Não encontrei nenhum rasgo, né, enfim. Na descrição, ele diz aqui que ele aceita trocas, que ele vende uma D20, ano 85, com motor Percs turbinada, câmbio 5 marchas, com direção hidráulica, tá? Em dia, é só transferir, e é isso, num valor de 40 mil reais. E em sétimo e último anúncio, temos aí uma última D20, localizada em Cidade Nova, né, em Rondônia. E, bom, pessoal, essa aqui tá numa cor verde, né, tem um pequeno, assim, uns pequenos detalhes mesmo na parte do capô, mas bem pouco mesmo, de resto tá muito bacana. Ótima de estrutura, carroceria, excelente estado, a parte do interior do veículo também, né, volante, painel, aparece um pouquinho dos bancos. Enfim, está super conservada. Na descrição, ele comenta que ele não aceita trocas, né, que tem ar-condicionado e que tá quitada, tá? Mas, enfim, não disse nada aí, né, sobre documentação, sobre mecânica, mas é isso. Bom, num valor de 43 mil reais. E, bom, amigos, se você gostou aqui dos anúncios, eu peço, né, que você deixe o seu like. Não se esqueça de sair aqui do vídeo sem deixar o like. Se você aqui não é inscrito, enfim, né, é novo aqui no canal, por favor, eu peço também que vocês já se inscrevam. Tá, é rapidinho, não custa nada. E, claro, né, isso acaba também me motivando a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o nome da sua cidade. E me dê aí, pessoal, uma sugestão, né, de veículos, né, utilitários que eu posso trazer aqui no canal, tá bom? Então, se possível, deixe o seu nome e deixe aí o nome do veículo que você queira ver aqui no canal, tá bom? Tô sempre interagindo com vocês, respondendo, né, deixando o coraçãozinho do YouTube. Então, é isso, tá? Agora eu vou estar explicando aqui melhor pra vocês, né, como fazer pra entrar em contato com os vendedores. Bom, pessoal, eu entrei aqui no anúncio, tá? No anúncio não, no canal, tá bom? Desculpa aí. Vou entrar aqui no último vídeo que eu postei, que foi do Chevrolet Corsa, tá? Corsa Venda. Bom, anúncio aqui, né, não queremos ver agora. Agora, vamos lá, tá vendo que tem um título aqui, ó, Chevrolet Corsa a venda a partir de 5 mil reais. Vocês vão clicar aqui no maisinho e aí vai aparecer aqui, ó, contato dos vendedores, tá vendo? Tem um mais aqui embaixo, vocês vão clicar no mais, tá vendo? E aí vai abrir os anúncios aqui, tá? De 1 a 7, que é como eu sempre, né, passo aqui pra vocês. Hoje eu acho que vai ter de 1 a 6, né? Porque eu encontrei só 6 anúncios. Mas, enfim, vamos supor aí que eu me interesse pelo veículo número 3, tá? Quero entrar em contato, é só clicar no link número 3 e vai abrir a página do LX, tá vendo? Com as fotos aqui dos anúncios. Vai também ter, enfim, a descrição aqui que eu leio pra vocês. Vai ter o 4.500, né, que é o valor aí. E tá vendo nesse chat aqui, em laranja, vocês vão clicar e é por lá que vocês conseguem o contato dos vendedores, tá bom? É nesse chat laranja aqui. Eu não vou clicar agora, né, porque eu não quero entrar em contato com os vendedores, mas tá bom. É isso aí que acontece, tá? É esse procedimento. Outro procedimento aí que vocês falam bastante, né, que não abre o anúncio. Bom, vamos aqui, vamos supor que eu me interesse pelo anúncio número 1, tá? Vamos clicar aqui no número 2. Foi no 2, mas enfim. Bom, tá vendo aqui que aparece a página não foi encontrada? Essa página aqui vai abrir pra vocês quando o vendedor já conseguiu vender o anúncio. O anúncio não, o veículo. Já conseguiu vender o veículo, tá? Então, aparece essa página aqui, tá vendo? Então, realmente não dá pra ver foto porque ele já tirou do ar, tá bom? Mas quando ele ainda tá lá, como eu falei aqui pra vocês, vai abrir aí, ó, essa página aqui com as fotos, né, ó. Temos mais fotos aqui do veículo, tem, enfim, né, como eu sempre falei pra vocês. Ah, quero entrar em contato, chat laranja aí, vocês clicam e conversem aí com o dono, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida de vocês. Bom, pessoal, acho que deu pra entender, né, mas também lembrando sempre, né, sempre é muito bom relembrar que eu não tenho vínculo com nenhum deles, então, por favor, tomem cuidado, né, sempre sigam aqui as dicas, nunca dê dinheiro adiantado. Verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo, que seja, né, um lugar aberto, que seja de dia também. E não se esqueça do seu mecânico, tá? Porque ele realmente vai estar ali pra te ajudar, pra te auxiliar, pra ver o que é melhor ali, né, pra vocês fazerem. E é isso, tá bom? Não se esqueçam aí dessas três dicas, tá? E muito obrigada, pessoal, tá? Muita gente chegando aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus possa abençoar a vida aí de todos vocês, né? Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau!